Fala galera, aqui é o Paulo PRJ e hoje eu vou falar um pouquinho como foi a experiência da primeira Premier League de Yu-Gi-Oh! que teve aqui no Rio de Janeiro comentar um pouco sobre o resultado final do torneio e explicar como vai funcionar a segunda Premier League que vai começar na semana que vem vai ter uma mudança na estrutura de como o torneio vai ser criado, enfim, vocês vão explicar que foi uma estrutura, uma mudança feita para melhorar a experiência dos jogadores e a qualidade da stream, enfim, de todas as coisas. A primeira coisa, vou começar falando sobre a Premier que já acabou esse aqui é o resultado final do torneio, o campeão foi o Michel Verissimo do MadGamers, maravilha, ele ganhou de Shadow Train inclusive muita gente veio me pedir carta de Shadow e de Train depois desse resultado, vendo que realmente esse tipo de torneio influencia as pessoas e tal segundo ficou o João Pedro de BAPK, em terceiro também do MadGamers, o Léo ficou em terceiro do LK de Cosme e o Parto Feodrati do LK também de BAPK os quatro jogadores já estão classificados para a segunda Premier League, então na segunda Premier League que começa daqui a uma semana esses quatro jogadores já vão estar classificados e as outras quatro vagas vão ser preenchidas nesse sábado pelo torneio Open que eu vou chegar nele daqui a pouquinho foi um torneio muito disputado, os outros quatro jogadores que foram o Mário, o Ellison, o Lobato e o Daora eles têm a oportunidade de jogar o torneio Open para tentar se classificar novamente e jogar a próxima Premier League e todas as outras pessoas que quiserem jogar o torneio Open também podem jogar lá foi legal que na stream desse torneio, que foi numa sexta, a lista de banida saiu na quinta ou na quarta se eu não me engano e então foi um dos primeiros torneios, provavelmente o primeiro torneio transmitido na lista nova, talvez até no mundo eu não vi em lugar nenhum ter um torneio transmitido na lista nova tão rapidamente até porque a lista só ficou valendo desde essa segunda-feira, agora dia 29 e a gente conversou com os jogadores e decidiu que era muito melhor para o torneio em si porque o formato estava horrendo e para o pessoal que estava assistindo na stream e para os próprios jogadores que jogar no formato novo seria muito melhor do que jogar no formato antigo com o Monarca essas coisas e os decks totalmente full então esses quatro jogadores já estão classificados eu vou falar um pouquinho sobre o torneio Open que vai acontecer que é esse evento aqui que eu acabei de mudar o torneio Open que vai acontecer nesse sábado, dia 3 lá na portal mesmo ele vai começar, se não me engano, 11 horas da manhã e ele funciona da seguinte maneira é 20 reais a inscrição é aqui no catete, né? tem todos os endereços aqui o torneio vai ter stream vai ser transmitido então quem estiver em casa durante o sábado e quiser assistir o torneio inteiro de casa vai poder se eu não me engano o Dratio e não sei mais quem não sei se vai ser o João Pedro, se vai ser o Zangrado, se vai ser os três, enfim vai ter gente comentando os jogos eu não vou comentar dessa vez porque eu vou jogar então quem quiser assistir, torcer para mim, torça para mim nesse torneio é só assistir a live stream então o torneio vai ser assim vai ser 20 reais a inscrição 5 reais de cada inscrição vai ser acumulada para a premiação da Premier League e os outros 15 reais é para a premiação do próprio torneio isso aqui é uma simulação de como ficaria se caso fosse entre os jogadores obviamente se der mais isso vai ser aumentado e se der menos isso vai ser diminuído proporcionalmente e todo o valor da inscrição são 15 e 5, os dois 20 reais todos eles estão sendo distribuídos entre a premiação do próprio torneio e os 5 reais que ficam para a próxima Premier League além disso, além da premiação, os quatro primeiros ganham a vaga para a próxima Premier League caso um desses quatro primeiros seja algum jogador que ou já tenha vaga por exemplo, o Leo joga o torneio e ganha o torneio ele já tem vaga, a vaga vai cair para o quinto e se for duas pessoas, cai para o sexto e além disso, outra opção é que pode acontecer de alguém vir de fora de outro município, aqui de perto do Rio porque o torneio é um torneio competitivo em si mesmo que a pessoa não tenha intenção de jogar a Premier League ela pode jogar o torneio porque é um torneio de jogo competitivo que o Rio está bem carente deles então, chamamos dois tipos de pessoas as pessoas que querem jogar um torneio competitivo e as pessoas que querem se classificar para a próxima se uma pessoa ficar entre os quatro e falar pô Paulo, pô Chip, não vai dar para jogar não porque eu moro muito longe, não dá para vir uma vez por semana e ir na loja não aí a vaga vai cair também isso vai ser perguntado na hora para os jogadores se eles vão poder participar ou não da Premier League as vagas vão caindo de acordo então, até se você entrar no top 8 mas ficar em quinto, sexto, sétimo de repente até a vaga cai até você dependendo de como for a formação do top 4 então, vai ser assim, né? as quatro vagas lá do Michel, João Pedro, Dracho e Léo já estão formadas e mais quatro vagas que vão ser formadas nesse sábado uma mudança que vai acontecer na Premier League em relação à temporada anterior é que, na temporada anterior que foi a única que teve foi um grupo de oito pessoas e todos jogavam contra todos e aí cada um jogou sete jogos que eram os jogos depois eu respondo que eram os jogos é, vou até... como que faz isso aqui? queria fechar essa porra eu não sei fechar isso tem que ter um jeito aqui é, desativar o bate-papo ok, isso, pronto aí ninguém vai falar agora com mim esqueci de fazer isso antes é, foram... foi um grupo de oito, né? todo mundo jogava contra todo mundo o problema é que ficava muitos jogos por semana e às vezes isso acabava atrapalhando as pessoas porque elas fazem outras coisas, obviamente elas trabalham, estudam, etc então, a mudança que aconteceu para essa Premier League é o seguinte ao invés de um grupo de oito não ser dois grupos de quatro e vão ficar quatro de um lado e quatro de outro e aí vai ser tipo que nem é um formato de Copa do Mundo Copa América, né? de futebol que joga... cada um joga com os outros três, né? então cada um vai jogar três jogos joga um contra os três e é um jogo por semana então na primeira semana você vai jogar contra um na segunda semana joga contra o outro terceiro contra o outro os dois primeiros se classificam para o top 4 e fazem o top 4 normal que nem aconteceu dessa vez e é a mesma coisa do outro lado então eu tiro a dois de cada grupo bem simples, né? não tem muito mistério isso faz com que sejam menos jogos por semana e todo jogo vale todo não tem como a única maneira de algum jogo seu não valer é se você ganhar as duas primeiras e aí você basicamente já está classificado mas aí o último jogo pode não valer para você mas vale para outra pessoa então... tem isso, né? enfim essa é a mudança na estrutura do torneio mas os jogos vão ser mais impactantes vão ser menos jogos por semana o que é importante e o torneio vai durar ao mesmo tempo que era uma das preocupações a gente não queria que o negócio durasse muito tempo e é assim mesmo a gente vai mudando a estrutura do torneio conforme a gente vai percebendo quais são os problemas ou quais são as coisas boas a ideia é realmente fazer o negócio funcionar e isso é uma coisa cíclica ter a Premiere ter os torneios classificatórios ter a Premiere ter os torneios classificatórios e o jogo aqui no Rio vai ficar acontecendo sempre a ideia é mais ou menos essa ter motivo para jogar Yu-Gi-Oh! porque basicamente você não tem motivo para jogar Yu-Gi-Oh! a não ser quando acontece regional e o prêmio de regional eu rendo enfim eu não vou entrar nesse mérito agora mas a ideia é ficar tendo torneios sempre então vai ser isso, né? dois grupos de quatro dois de cada lado se forma um top quatro esse top quatro já está classificado para outra Premier League e vai ter depois um torneio open classificatório valendo vaga uma outra mudança é que dessa vez vai ter esse torneio no dia três que é esse torneio aqui valendo quatro vagas e ele vai ser num sábado o problema é que às vezes tem gente que pode ir no sábado tem gente que não pode ir no sábado tem gente que pode ir no domingo e tem gente que não pode ir no domingo então fica a gente fora fica a gente insatisfeita a gente feliz enfim, ninguém é um saco então para a próxima temporada não parece que já está muito em cima mas para a temporada três ou seja vai ter no dia três vão ter vai ter esse torneio aí vão ser três semanas de grupos fase de grupos da Premier e na quarta semana o top quatro na quinta e na sexta semana a partir de agora obviamente vão ter dois torneios ao invés de um se eu não me engano vai ser deixa eu até abrir aqui o calendário aqui para eu não falar besteira é isso mesmo no setembro vai ser em agosto o próximo é isso mesmo o primeiro torneio open que vai acontecer para a temporada três da Premier League vai acontecer no sábado dia oito nos mesmos modos que esse daqui a única é exatamente a mesma coisa 20 reais 5 para a inscrição 15 para o torneio a única diferença é que ao invés de quatro vagas ele vai dar duas vagas e depois no dia 16 de outubro então no dia 8 então quem quiser já se programando aí já estou avisando as datas no dia 8 de outubro vai ter a primeira classificatória da Premier League para a terceira temporada e no dia 16 que vai ser no domingo vai ter a segunda classificatória ou seja vai ter uma classificatória no sábado e uma classificatória no domingo em semanas diferentes isso eu sinto que isso vai facilitar muito a situação por quê? para alguns motivos eu acho que é bem melhor assim na real primeiro você tem duas oportunidades de você pegar a vaga se você for nos dois torneios vamos supor o Pedrinho quer se classificar e ele está sem vaga então ele joga o primeiro torneio e ele tem que ficar entre os finalistas se ele não consegue ele pode jogar na semana seguinte mais uma tentativa e pode acontecer também na primeira semana no dia 8 que é um sábado ele não pode jogar o torneio então ele vai ter com certeza uma oportunidade de jogar no domingo e a mesma coisa o contrário quem quiser jogar os dois pode jogar os dois além disso é bom porque são dois torneios e assim basicamente a gente compra a carta para jogar pelo menos eu sou assim então mais torneios mais motivos para comprar a carta para jogar Yu-Gi-Oh enfim a gente quer mais torneio então vai ter dois torneios seguidos o que é muito legal e aumenta a premiação da Premier League porque vão ser dois torneios e vai sair 5 reais duas vezes então a Premier League está ganhando corpo vai chegar uma hora que a premiação da Premier League vai ficar pesada porque já tem o que a loja entra que ela sempre entra que dessa vez foi 150 reais de crédito que ela simplesmente pegou e deu quem joga a Premier League a principal a temporada eles não pagam inscrição então não tem inscrição o dinheiro que eles ganharam o crédito que eles ganharam na verdade foi tudo que a loja deu nessa segunda temporada já vai ter os mesmos 150 que a loja deu mais os 5 reais de cada um então tem isso também vai aumentar mais a premiação e na terceira vão ser dois torneios que vai sair 5 reais de cada um ou seja vai começar a valer muito a pena jogar a Premier League vai começar a valer muito a pena se manter porque se você ficar entre os quatro primeiros tipo assim três vezes seguidas você vai ganhar tipo 100 de crédito uma vez 50 de outro 70 de outro e está jogando e está acontecendo um monte de coisa e tem os torneios enfim a ideia é mais ou menos essa que fiquem tendo muitos torneios e você tem a justificativa para jogar e como está tendo stream você vai ficar aparecendo todo mundo quer fama todo mundo sabe disso então eu só vejo coisas boas acontecendo e é isso a gente está eu só ajudo muitas dessas ideias de mudanças de formatação de torneios são minhas pela minha experiência no jogo eu meio que sei o que é bom para os torneios e o que é ruim para os torneios porque o torneio é voltado para o público competitivo eu acho que eu sou uma das pessoas mais competitivas que existem na face da terra então eu meio que sei como é uma estrutura de torneio que agrada o público competitivo que é o foco aqui então isso é muito legal porque faz com que exista um lugar para as pessoas que jogam competitivamente jogarem e nunca teve então espero que vocês estejam gostando da Premier League e também é bom que pessoas de fora de outros estados interagem com o torneio porque gera conteúdo através dos vídeos do meu canal e também daqui do canal e também pela transmissão da Premier League que eu até narro algumas vezes e o pessoal gosta e tal em gerar conteúdo de You Go em português que é mais uma vez uma coisa super escassa enfim eu não ganho nada fazendo isso na verdade eu faço isso para tentar melhorar o jogo aqui e eu sinto que o pessoal se animou muito mais com essa iniciativa da Premier League e a gente encontrou na portal uma loja que fecha com a gente e a gente chega qual é Chip bora fazer essa parada bora e uma semana estava acontecendo a Premier League é desse nível sabe você chega rapidão para ele e fala vamos fazer vamos e é bom que aí fica tendo duas lojas aqui no Rio de Janeiro é ótimo a gente não quer que a outra loja acabe é óbvio que não eu jogo na Point há 11 anos eu quero que tenham duas lojas inclusive por isso que vai ter torneio sábado e domingo vai ter uma vez sábado e uma vez domingo para não conflitar com a outra loja e lá vai ter torneio inclusive se eu não me engano o torneio da Portal a segunda a segunda a segunda classificatória para a Premier League 3 vai ser no dia 16 de agosto no dia 15 de agosto tem regional no Rio então pode ter gente que por exemplo venha jogar o regional no Rio e fique até o domingo e jogue o torneio também da Portal o que é bem legal você vem para o Rio e joga duas coisas ao invés de uma enfim espero que vocês estejam gostando do lance da Premier League eu estou gostando muito de te ajudar a fazer uma liga legal dessa acontecer e está animando muito o pessoal aqui no Rio de Janeiro e continue acompanhando eu vou eu vou sei lá continuar narrando não sei se eu estiver jogando não sei como vai ser enfim a gente vai ver a gente vai ver a gente vai acertando as pontinhas vai mudando as vai mudando as a formatação do torneio para tentar agradar o máximo de pessoas possível e fazer que aconteça uma coisa bem legal aqui para a gente valeu então é isso até a próxima e abraço